Vocês sempre têm dúvidas de como que eu iniciei na advocacia, se eu tive padrinho, se eu tive ajuda de alguém. Há sempre muitos questionamentos, né? E eu sempre gosto de compartilhar com vocês a minha história na advocacia autônoma, porque desde o primeiro dia que eu estive com a minha carteira da UAB em mãos, eu sempre atuei de forma autônoma, gente, sempre. Eu sempre tive a plena convicção que eu não iria trabalhar em estritórios terceiros para ganhar R$ 2.000, R$ 1.500 mensais. Eu não graduei para isso, tá? E sim, eu sou uma profissional diferenciada, porque sim, eu estudo muito. E eu não estou me achando, é porque de fato eu dedico quase a totalidade da minha vida para o meu estudo. Então, por isso que há essas peculiaridades. Mas vamos lá, falar um pouco sobre a minha carreira para vocês. O ano era 2019, eu estava cursando o nono período do curso de Direito, isso aí, o nono período. Estava aprovada na primeira e segunda fase da UAB, segunda fase em Direito do Trabalho. Em 2020, aconteceu algo peculiar em todo o mundo, que foi a pandemia. Iniciou com a epidemia e logo após se tornou uma pandemia, que foi mundial. E veio o lockdown, absolutamente tudo fechado. Eu até apresentei o meu TCC de forma online. De forma online, eu queria muito ter apresentado presencial para todo mundo, mas teve que ser de forma online. E aí, tudo bem, apresentei o meu TCC. Depois escolhei grau, dei entrada na minha carteira da UAB e estava lá. Eu com a minha carteira da UAB. Só que, como eu já tinha tido a percepção que seria até difícil se eu quisesse procurar emprego, o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar sobre a advocacia. Porque durante a graduação, nunca me foi falado sobre marketing jurídico digital. Então, eu não tinha a consciência que eu podia fazer prospecção de clientes pela internet. Na minha cabeça, naquela época, o único meio de fazer prospecção de clientes era no boca a boca, com o cartão de visitas. Então, eu tinha que esperar indicações. Ou eu tinha que eu verbalizar que era advogada para as pessoas, para elas pegarem meu cartão de visitas e, assim, eu poder atendê-las e fechar contratos. Então, eu comecei a pesquisar perfis de advogados e vi que, olha, muitos advogados conseguem fazer prospecção de clientes sem sair de casa. Conseguem prospectar clientes de dentro da sua casa e, ainda, fazer atendimento sem sair de casa. Tudo de forma online. E aquilo abriu muito a minha mente. E eu pensei, eu vou fazer isso também. Vou fazer isso. Só que tinha empecilho, né? Um, eu não tinha colado o grau ainda. E dois, eu não tinha um exteritório. Eu pensei, como que eu vou gravar vídeo aqui do meu quarto? Só que, como veio o Locking Down, eu não tive alternativa. Eu tive que começar. Tive que começar a gravar vídeos, tá? E acho que eu não sei se eu vou conseguir compartilhar com vocês aqui o primeiro vídeo que eu gravei. Mas, gente... Eu gravava vídeo do meu quarto. O fundo do meu vídeo era a minha cama. Porque eu não tinha um local pra gravar. E foi assim que eu comecei. Comecei com o que tinha. Não tinha um celular, assim, com essa resolução. Eu tinha o Samsung, que era um celular antigo. E eu pensei, mas eu tenho que começar. Eu tenho que começar com o que eu tenho. Porque, se não, eu sou aqui uma baita profissional. Que me dedico pra um... Aquela palavra com C, enorme. E não tenho um real no bolso. E tô dura. E tô sem clientes. E não pode ser assim. Então, eu comecei, de fato, a me aprofundar no marketing jurídico e digital. Só que tem um paralelo nessa época. Eu também comecei a estudar para delegado de polícia. Para a área de delegado de polícia. Então, tem esses dois contrapontos aí. Estudava marketing jurídico e estudava para Delta. O ano era 2020 ainda. Iniciei o meu canal no YouTube. E iniciei o meu perfil no Instagram. E por que eu não usei meu perfil do Instagram antigo? Meu perfil pessoal. Aquelas pessoas que me seguiam. Eram pessoas que não me agregavam em absolutamente nada. E que eu tinha plena convicção. Que ninguém dali iria me contratar. Então, eu pensei assim. Pra quê? Que eu vou criar conteúdos em Instagram. Que eu sinto vergonha das pessoas que me seguem. E que ninguém dali vai me contratar. Que eu só vou servir de chacota. Então, não. Vou iniciar do zero. Vou iniciar do zero. E é isso. Seja o que Deus quiser. Iniciei meu perfil. Esse perfil aqui que vocês estão vendo. Do zero. Em 2020. Se eu não me engano. Eu acho que era maio de 2020. Posso estar enganada. Mas eu vou conferir, né? Porque eu trabalho com provas. Eu acho que era maio de 2020. Criei meu perfil. Comecei a produzir conteúdos. E produzir conteúdos também. Para o meu canal do YouTube. No início do meu canal do YouTube. Eu não tinha pretensão de fazer prospecção de cliente. Eu só tinha pretensão de contar a minha história. Somente isso. Produzindo conteúdos. Ainda de forma errônea. Sim. Mas produzindo conteúdos. Eu consegui ver que eu poderia sim prospectar cliente. Porque as pessoas começaram a fazer perguntas. Só que naquela época eu ainda não era advogada. Mas mesmo assim. Eu consegui fazer prospecção de dois clientes. Pelo Instagram. E gente. Tenha uma ciência que o Instagram. Não é a melhor rede social para prospectar cliente. E eu estou parecendo incoerente agora. Estou. Porém. Hoje eu trabalho com grande massa. De processos contenciosos. E administrativos. No meu escritório. Então assim. Para eu fechar. Tipo. Oito contratos semanalmente no Instagram. Não dá. Mas em outras redes sociais. Dá sim. E dá para fechar bem Marte. Tá. Então tenho ciência disso. Mas. Eu consegui prospectar dois clientes. No Instagram. Então. Antes de ter a minha carteira da UAB em mãos. Eu já tinha dois clientes. Eu já estava preparando as ações. Para assim que eu pegasse minha carteira da UAB. E depois desse a entrada do meu token. Eu pudesse ali fazer a distribuição desse processo. E pasmem nesse ponto. Eu não sabia manusear o PJM. Tá. E naquela época. A gente nem fazia distribuição pelo PJE. Aqui no Rio. A gente fazia distribuição pelo TJ. Era pelo TJ. E eu também não sabia manusear direito. É gente. Complicado. Não sabia manusear. Aí com o tempo. Eu fui aprendendo. Fui pedindo ajuda para um ou outro. Em grupos de WhatsApp. De advogados. Só que daquele jeito. Levando mais fora do que sendo ajudada. Mas eu sou cara de pau gente. Sempre fui cara de pau. Então assim. Por mais que você me dê fora. Você me deu. Acabou de terminar o seu fora. Tudo bem. Mas como que faz? Me deu mais fora? Tá. Tudo bem. Mas como que faz? Eu preciso aprender. Como que faz? Então eu sou desse jeito. Tá. Eu sou cara de pau. Sempre fui. E comecei a prospectar. E vi a possibilidade. De fazer prospecção de clientes. Também. Pelo meu canal do YouTube. Porque eu postei um vídeo lá. Eu acho que foi sobre previdência social. Benefício da pressão continuada. E eu vi que muitas pessoas visualizaram. Rápido. E as pessoas queriam entrar em contato comigo. Porque elas estavam escrevendo isso nos comentários. O que que eu fiz? Peguei o link do meu WhatsApp. E coloquei na descrição do meu vídeo. E assim comecei a fazer prospecção de clientes. Pelo Instagram. E pelo YouTube. Só que aqui no Instagram. Como algumas pessoas que me conheciam. Estavam me seguindo. Eu ainda tinha vergonha de postar vídeos. Tá. Então acho que eu demorei uns três meses. Pra postar o primeiro vídeo aqui no Instagram. E eu postei o primeiro vídeo. Eu acho que eu falei. Sobre algum benefício previdenciário. Eu acho que foi sobre previdência. Acho que eu falei alguma coisa assim. E consegui mil visualizações. Aqui no Instagram. De forma orgânica. No meu primeiro vídeo. Eu pensei assim. É isso que eu preciso. Preciso gravar vídeos. Para fazer prospecção de clientes. E assim eu comecei. Gravando cada vez mais vídeos. Cada vez mais vídeos. E também estudando para Delta. Gente, eu fiz três provas de Delta. Tá bom? Vou até deixar aqui pra você. Acho que já tem, né? Já tem lá nos meus destaques. Fiz três provas de Delta. Fui aprovada somente em Minas. Tá bom? Só que... Acho que era 2021 já. Aí já era 2021. 2021. A prospecção de clientes. Aqui nas redes sociais. Começaram a bombar. Bombar. E nesse tempo. Veio o que? O Jus Brasil. E eu tive a percepção. Que eu poderia fazer prospecção de clientes. Também. Pelo Jus Brasil. Só que no Jus Brasil. Tem um ponto peculiar. Lá, nós não utilizamos vídeos para fazer prospecção de clientes. São textos escritos. E eu comecei a abrir os textos dos meus colegas. O que eles publicavam lá? E meus colegas, gente, no sentido advogados, tá? Não colegas de pessoas que eu conheço. São advogados. E eu vi que eles publicavam textos gigantescos. E eu pensei assim. Olha só. Dependendo do advogado, vai ter preguiça de ler esse texto. Imagina um leigo. Eu vou publicar textos pequenos. No máximo, dois parágrafos. E logo abaixo, vou colocar o link do meu WhatsApp. Pra ver o que que dá. Publiquei. E deu certo. Por quê, gente? As pessoas têm que ter em mente. Você tá criando conteúdo pra quem? Pro leigo? Então, o leigo, ele vai querer ler, no máximo, até dois parágrafos. Passou de dois parágrafos, ele não vai querer ler mais. Aquilo vai ser chato. Então, comecei. Até hoje eu faço isso, tá? Até hoje eu faço prospecção de cliente pelo Brasil desse jeito. Então, comecei a publicar e foi dando certo. Logo depois, eu comecei a utilizar o Quai. O Quai, gente, é tipo o TikTok. É tipo o TikTok. É uma rede social das dancinhas. É. O TikTok também. Mas, paz, né? Eu nunca precisei dançar pra fazer prospecção de cliente no Quai. Publiquei meu primeiro vídeo lá. Salvo me engano, também foi sobre o BPC. E do nada, boom! 800 mil visualizações. Eu falei assim, caramba! Vou conseguir muitos seguidores e muito alcance rápido aqui. Tanto que hoje, se juntar o TikTok e o Quai, eu tenho quase 200 mil pessoas me seguindo. Tá? São muitas pessoas, gente. Muitas pessoas mesmo. No YouTube, hoje eu tenho 30 mil. Aqui no Instagram, eu acho que 11 mil, né? Acho que 11 mil. No Jus Brasil, eu alcanço quase 21 pessoas mensalmente. Então, assim, são muitas pessoas que eu alcanço. Se a gente for falar em alcance, porque uma coisa é seguidor, né? Então, ah, eu tenho 200 mil seguidores. Outra coisa é alcance. Se eu for falar em alcance, eu alcanço quase 3 milhões de pessoas mensalmente. Então, hoje, pelas redes sociais, eu tenho a oportunidade de escolher para quem eu quero advogar. De fato. Respondei a mensagem aqui. As pessoas não param de mandar mensagem. Então, hoje eu tenho a possibilidade de escolher para quem eu quero advogar. Porque eu alcanço quase 3 milhões de pessoas mensalmente. São muitas pessoas, gente. Sem fazer dancinha. Sem ter apelo sexual, né? Que sim, em algumas colegas é complicado. Então, consegui isso. Nesse meio tempo, fazendo bastante prospecção de clientes pelas redes sociais, eu consegui abrir o meu escritório, tá? Consegui ter um local físico. Aí vocês devem estar se perguntando assim. Prof, você tinha a opção de continuar somente no online? Advogando no online? Sim. Mas eu tinha uma pretensão, né? Tinha uma grande pretensão naquela época. Chegar às empresas. Eu queria advogar para empresas. Porque eu pensei, olha só. Atuando na área trabalhista. Se eu conseguir fazer prospecção de cliente fim em empresa, isso vai ser maravilhoso. Por quê? Eu vou receber mensalmente. Eu não vou receber para dar entrada no processo. Ou receber no êxito. Ou receber somente consultoria. Não. Vou ter um fixo mensal. Então, eu preciso alcançar clientes em empresa. Só que o cliente em empresa, gente. Ele prioriza sim o local físico de atendimento. Tem cliente meu, empresa, que nunca veio até o meu escritório. Que eu que vou até a empresa. Porém, ter uma advogada que tem um local físico, para eles, faz diferença. Entende? Na cabeça deles, do empresário, isso faz diferença. Tá? E eu falo, né? Que empresário repara tudo. Joia que você está usando. Carro que você está dirigindo. Seu local de atendimento. Se você tem um local de atendimento. Mesmo que ele nunca tenha vindo até esse local. Então, eles reparam tudo. Então, eu pensei. Eu preciso alcançar esse cliente. Para alcançar esse cliente, eu tenho que ter um local físico. Então, decidi, de fato, abrir o meu escritório de advocacia. Que sim, para cliente e empresa, faz diferença. Querendo ou não. Gostando vocês ou não. Faz diferença. E, nesse meio tempo também, eu tive a ideia. Não. A ideia veio até mim. Com o meu canal do YouTube, eu decidi criar conteúdo para estudantes de Direito e bachareste. Que estavam prestando o exame de ordem. Então, comecei a falar bastante sobre a primeira fase. Então, comecei a falar bastante sobre a primeira fase, segunda fase da UAB. E, uma seguidora minha escreveu assim. Vende para mim o seu cronograma. Você não fez cursinho para passar na primeira e segunda fase. Vende para mim o seu cronograma. Eu quero comprar ele. E aí, me veio a ideia. Por que vender somente o cronograma? Por que não vender toda a minha metodologia de estudo? E assim veio o Até Aprovação 1.0. Que é o curso preparatório para a primeira fase da UAB. Que lá no início, gente, eu só disponibilizava oito matérias para vocês estudarem. Hoje, temos as 20 matérias, sim. Todas as 20 matérias que caem no certame, tem apostila para vocês estudarem. Então, assim que surgiu a ideia do meu primeiro infoproduto. E meu primeiro infoproduto custava R$ 49,90. Sim, gente. Depois, os meus aprovados da primeira fase começaram a falar assim. Prof, faz um curso para a segunda fase. Eu quero fazer a segunda fase em trabalho. Por que você não cria um curso? Porque aí eu sigo com você. E assim veio até a aprovação 2.0. Que é o curso preparatório para a segunda fase da UAB. E, naquela época, custava R$ 89,90. Depois disso, o ano era 2022. Eu acho que abril de 2022. Esses aprovados na primeira fase e na segunda fase. Estavam iniciando na advocacia autônoma sozinhos. E não sabiam o que fazer. Mas me acompanhavam. Aqui e lá no meu canal do YouTube. E viram que eu postava bastante coisas do tipo. Como distribuir uma ação? Como fazer o atendimento ao cliente? E me falaram assim. Prof, por que você não cria um curso? De iniciação à advocacia. Mas isso era o ano de 2021. Eles já começaram a me cobrar isso. E eu pensei na possibilidade. E comecei a escrever em papel. Quais eram as minhas maiores dúvidas no início? O que eu mais temia? O que era mais difícil pra mim? E fui perguntando também para colegas meus. Olha só. No início, o que você tinha muita dúvida? Qual era a sua maior dúvida? O que você tinha medo de fazer? E comecei anotando. E assim surgiu a emenda do curso Destravando a Sua Carreira. E foi em abril de 2022 que eu lancei o primeiro curso Destravando a Sua Carreira. Que custava, gente, naquela época, R$197. Pasmem, R$197. Hoje está R$197. Naquela época era R$197. Por quê? O primeiro curso era experimental. Eu sabia. Eu queria saber o que vocês iriam achar do curso ou não. E acharam ótimo, maravilhoso. E assim hoje, dia 1º de maio, aí estamos abrindo novamente inscrições. Quem se inscrever dia 1º de maio vai ter direito a um ponto de desconto, tá? Vai ter um descontão mesmo. E assim surgiu o Destravando a Sua Carreira. Que hoje é o curso de iniciação de advocacia mais completo do mercado. Por quê? Lançando o curso, eu vi uma carência em vocês. Carência no sentido de... É importante você saber distribuir? É importante você saber fazer algum procedimento no judiciário? É. Mas como que ficaria vocês no sentido de ter alguém para conversar? Eu também pensei, olha só, é importante tudo isso, sim. Mas também é importante vocês terem alguém para conversar no sentido de... Saio de um despacho, o que eu faço? A minha audiência daqui a um mês, como que eu devo proceder? Porque uma coisa é você assistir uma videoaula. Outra coisa é você conversar com um advogado mais experiente que vai poder instruir você no que você deve fazer no seu caso peculiar. Porque uma videoaula é para todos os casos. Mas aquela videoaula, ela não vai se encaixar em todos os casos. O seu caso pode ser peculiar. Na hora da sua audiência, uma testemunha pode te faltar. O seu cliente pode ter mentido na hora. E como que você vai agir nesse momento da audiência? O que você vai falar? O juiz vai ficar esperando de você que você fale algo. Então eu pensei, por que não ter um curso que seja mais completo do mercado e uma mentoria jurídica como bônus? E assim também eu nasci como mentora. E logo depois disso, eu fui convidada para ser mentora da OAB Rio de Janeiro. Então, hoje eu sou mentora da OAB Rio de Janeiro. Eu faço a mentoria de advogados. Só jovens advogados? Não. Eu faço a mentoria de advogados que têm mais de 10 anos de carreira. Mas eles descobriram que hoje eles querem advogar na área trabalhista. Então eu estou fazendo essa transição da área que eles advogavam para a área trabalhista. E demonstrando como que é advogar hoje na área trabalhista. Como que é prospectar cliente hoje na área trabalhista. Então eu também faço a mentoria de advogados que têm anos de carreira, porém querem fazer essa transição. Além disso, eu também sou mentora do curso Destravando a Sua Carreira. E está tudo documentado aqui para vocês, gente. Isso não me deixa mentir, né? Ainda bem que eu documentei toda a minha trajetória até hoje. Todas as minhas conquistas. Todas as minhas vitórias. As minhas derrotas aqui na advocacia. Eu compartilho absolutamente tudo com vocês. E sobre começar do zero. Como é começar do zero? É tudo novo? Dá medo? Olha, sendo bem sincera para vocês. Se eu tinha medo de começar na advocacia sozinha, não. Eu tinha medo de me dedicar como eu me dedico até hoje. Ficar estudando no final de semana ao invés de sair. Ficar trabalhando até tarde aqui no meu estritório. E não ter dinheiro para comprar coisas básicas. Esse era o meu medo. Não ter dinheiro. Não ter como sobreviver da advocacia. Né? E hoje eu tenho uma vida mega confortável com a advocacia. Então, meu medo era esse. Meu medo não era advogar. Não era fazer audiência. Isso, gente. Sincera. Ó, de fazer audiência eu nunca tive medo. Inclusive, o ato judicial que eu mais amo fazer é audiência. Quando eu vou para audiência, parece que eu estou indo para uma festa. Porque eu amo fazer audiência. Eu tenho que te agraver aqui para vocês. Como que eu sou na audiência? Eu sou tranquila. Porque é o ato que eu mais gosto de fazer. É o que eu mais me sinto confortável em fazer. É audiência. Quase, mãe. Então, meu medo era não ter dinheiro. E quando eu vi que a internet iria me abrir portas. Como me abrir portas. E me abre portas até hoje. Eu vi um mar de possibilidades. Eu vi que eu poderia ganhar dinheiro na advocacia. Eu vi que eu poderia me posicionar como especialista na advocacia. E ter a condição de fazer cobranças de consultoria jurídica com propriedade de fala. Porque eu sou especialista em direito do trabalho e direito previdenciário. Entendem? E eu vi também que eu poderia ter redes sociais monetizadas. Sim, ganhar dinheiro com o meu conhecimento compartilhado jurídico. Eu vi a possibilidade de ter infoprodutos. Poder compartilhar conhecimento. E ainda assim receber por isso. Eu vi que eu poderia fazer network com outros advogados. E fechar parcerias com advogados de especialidade de todas as carreiras da advocacia. E assim poder ganhar dinheiro em todas as áreas do direito. Mesmo sendo especialista em direito do trabalho e direito previdenciário. Então, o que eu quero passar pra vocês nesse vídeo aqui? Alguns pontos importantíssimos pra você que está começando. O desafio começar do zero é. Mas não é somente pra nós advogados. Pra qualquer carreira. Começar do zero é difícil. Principalmente pra você que como eu começa do zero sem padrinho. Sem experiência em territórios de advocacia. Gente, é muito difícil. A gente sabe disso. É impossível? Não. Não é impossível. Pra isso você vai ter que trabalhar sim. Todos os dias. De domingo a domingo. Não pense que... Ah, a prof. Beatriz é a dona do escritório. Então ela trabalha menos. Eu trabalho mais. Mais do que todos. Só que tem porém. Muitos de vocês que estão me assistindo agora também trabalham muito. Só que vocês trabalham construindo o nome do dono do escritório. Quando eu chamo algum parceiro pra atuar aqui no meu escritório. Esse parceiro está ajudando a construir o meu nome na advocacia. O nome dele está ficando pra trás. E ele está ajudando a construção do Beatriz Salles Advocacia. E se hoje eu trabalho tanto e tenho resultados, eu trabalho em função do meu nome. Do meu escritório. Então hoje quando alguém me procura, procura Beatriz Salles Advocacia. Quando qualquer pessoa procura qualquer especialidade no meu escritório, será que ele está procurando aquele parceiro que é parceiro do meu escritório, da área, por exemplo, criminal? Não. Essa pessoa está procurando a Beatriz Salles Advocacia. Então se você tiver que trabalhar, trabalhe no seu nome. Trabalhe na construção da sua marca. Por que gente? Eu vejo tantos advogados trabalhando 8, 9, 10 horas em escritórios terceiros. Chegam em casa exaustos e não conseguem construir o seu nome na advocacia. E lá se vai 1, 2, 3 anos. Uma vida inteira construindo nomes de terceiros. Eu estou falando isso para vocês com propriedade, de fato, mesmo sem nunca ter passado por isso. Porque desde que eu comecei, eu tinha a plena convicção que eu não iria construir nomes de terceiros. Eu poderia ganhar pouco no início, sim, mas construindo o meu nome. Não o nome de fulano, não o nome de ciclano. O meu nome na advocacia. E hoje ter a condição de me posicionar como especialista e ganhar como tal, ganhar como especialista. Nas minhas áreas. E ter o destaque na advocacia que eu tenho. Não somente aqui na minha região. Que sim, eu tenho. Hoje eu falo isso com plena convicção. Pessoas, colegas, não me deixam mentir. Mas também no Brasil. Por quê? Hoje eu tenho mais de 230 mil seguidores nas redes sociais. Eu alcanço quase 3 milhões de pessoas nas redes sociais. Eu tenho possibilidade de escolher em quais áreas eu quero atuar. Em quais demandas eu quero atuar. Gente, isso, vocês não estão entendendo o quanto isso é primordial na vida da advogada. Escolher em qual área quer atuar. Gente, isso é... Quando eu tiro a possibilidade de poder escolher, de ter o poder de escolha, Eu vi que, de fato, ali a minha carreira iria vingar de fato. E hoje ter a possibilidade de monetizar minhas redes sociais. Ganhar para ser influenciadora digital, jurídica. Fechar parcerias com grandes empresas para poder divulgar o nome dessas empresas. Ter o posicionamento que eu tenho hoje. Ter três infoprodutos. Ser mentora da UAB. Estar do lado de profissionais que têm mais de 20 anos de carreira. E eu ali, sendo mentora. Ensinando igual a eles. E tudo isso por meio da internet. Então, se você não começou ainda no marketing jurídico digital, não espere para amanhã. Se você não começou, você já está atrasado. Se você só está no Instagram, você já está atrasado. Você tem que estar em todas. Aonde eu colocar o seu arroba. Aonde o seu cliente está. Você deve estar. Então, comece para ontem. Porque se não fosse a internet, gente, sinceramente, eu não sei como eu estaria na advocacia. Eu nem sei se eu estaria na advocacia, na verdade. Sigo bem sincera para vocês. Porque todas as portas que me foram abertas foi por meio da internet.